É a hora de exibir um novo episódio da série Embrapa em Ação, especial Unidade Acre. Na semana passada, mostramos estudos em torno dos sistemas integrados no bioma amazônico com o pesquisador Edésio Franck. Hoje, no último episódio do Embrapa em Ação, temporada Unidade Acre, 14º episódio, nós vamos tratar de um robusto sistema de vigilância sanitária desenvolvido pela Embrapa e também pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado. A estruturação do banco de dados, com informações sobre o rebanho bovino, foi determinante para que o mapa reconhecesse o Acre como livre de febre aftosa sem vacinação. O rebanho de pouco mais de 3,5 milhões de cabeças não precisa mais ser vacinado contra a doença desde o ano passado, status compartilhado com os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e parte do Amazonas e também do Mato Grosso. O reconhecimento também foi concedido pela OIE e os detalhes estão aqui na tela. A Embrapa teve um papel muito relevante na construção de um sistema de dados sobre o rebanho acreano e que, em parceria com o IDAF, foi muito importante para várias questões. Conhecer bem o seu rebanho é de fundamental importância para identificar as ações mais relevantes. Exatamente. Quando o Brasil decidiu implementar um esforço, uma campanha para tornar o Brasil zona livre de aftosa sem vacinação, todos os estados passaram a organizar suas agendas de defesa animal. Lógico, aqueles que não tinham, São Paulo, Paraná, Santa Catarina já tinham, mas principalmente estados da região norte, nordeste, parque do centro-oeste, não tinham essas instituições organizadas. E, além, então, uma vez organizados esses institutos de defesa animal e vegetal, além de implementar essas campanhas, eles tinham também que organizar, ter um sistema robusto de gestão das informações para garantir a transparência e a efetividade dessas campanhas. E a Embrapa já tinha pessoal altamente qualificado na área de tecnologia de informação e, é lógico, nós vimos na organização do Instituto de Defesa uma oportunidade, uma vez que você teria dados com detalhes que as pesquisas do IBGE não possibilitam. Então, nós fizemos aí a primeira parceria com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre no sentido de ajudar a organizar os sistemas de informações. E, com isso, nós passamos a ter acesso a esses dados. Novamente, isso foi no início da década de 2000. Novamente, agora, quando o Acre, Rondônia, parte do Mato Grosso e Amazonas foram eleitos para estar nessa primeira fase de se tornar a zona livre de afetose sem vacinação, precisava, novamente, de dar uma avançada maior ainda nesse sistema de informação, principalmente com relação à acurácia dos dados. Então, às vezes, o técnico vai no campo, pega um ponto de GPS e, quando você cruza aqueles dados, aquilo não está batendo. Às vezes, aqui, como é fronteira com o Amazonas ou com o Peru e a Bolívia, às vezes, aparece no outro local. Então, isso o sistema consegue identificar e você consegue aí fazer essas correções desses dados para que você tenha um banco de dados bastante robusto. E, com isso, a Embrapa, novamente, passa a ter informações. Por exemplo, o Acre hoje tem um rebanho de, mais ou menos, 3,5 milhões de cabeças e nós sabemos, por exemplo, que dos 23 mil produtores que fazem a pecuária bovina no Estado, 96% são produtores que têm até 500 cabeças de gado. E esses 96% detêm 60% do rebanho do Estado. Então, isso é muito importante porque esses produtores são aqueles que fazem a cria, atividade de cria, predominante de cria, e que fornecem os bezerros e bezerras para a fazidade de recria e de engorda. Outro dado, por exemplo, em 2019, durante todo o ano, nós tivemos aí uma saída de animais vivos para outros estados, principalmente bezerros. O Acre é uma fonte de suprimento de bezerros para outros estados também, em torno de 60 mil animais. Já em 2020, isso dobrou. Só num semestre, tivemos 120 mil animais vivos saindo do Estado. E isso permite não só que o governo defina as suas políticas para ajudar esses produtores de cria, mas também que a pesquisa possa focar melhor quais os problemas são importantes para produtores que fazem cria e quais os problemas e soluções para aqueles produtores que estão fazendo recria, engorda e verticalizando os seus sistemas de produção. Tem sido um trabalho desenvolvido ao longo de muitas décadas, envolvendo principalmente aos criadores, aos pecuaristas do Estado. E tem se feito, procurado se fazer um trabalho de modo a atender todas as demandas, tanto do Ministério da Agricultura, como também, agora, mais recentemente, da OIE, quando a gente conseguiu o reconhecimento internacional, considerando o Estado, junto com Rondônia e o Amazonas, como livre de febre aftosa com esse reconhecimento internacional. Nós temos 40 funcionários contratados, registrados no Fundo EPEC, a disposição do IDAF, isso faz em redor de uns 12 anos. E agora, para nós sermos livres de aftosa com a vacinação, o investimento do fundo no programa, junto com o IDAF, com o Ministério da Agricultura, foi um investimento muito alto. Foi um investimento que passou de 4 milhões de reais. Nós investimos, eu era o presidente da época, investi maciçamente na reforma dos escritórios. O Fundo EPEC, também, aqui no Acre, ele colocou na sua criação que ele pode apoiar atividades de pesquisa e transferência de tecnologia. Então, uma parte das atividades de pesquisa que a Embrapa desenvolve, principalmente em propriedades particulares, em parceria com os produtores, parte dessas pesquisas, em alguns momentos, tem sido apoiadas pelo Fundo EPEC também. Então, é essencial que o próprio setor produtivo, que ganha com o apoio do poder público para garantir a sanidade do rebanho, poder público que investe em pesquisa e desenvolvimento para poder intensificar de forma sustentável a agricultura e pecuária, é importante que o setor produtivo contribua com recursos para que, principalmente em momentos de crise, você possa dar segmento a essas atividades sem risco para os próprios produtores. Você pega um estado igual aqui do Acre, que tem em redor de 3 milhões e meio, ou mais de um pouquinho de cabeça, e nós ser hoje livre de aftose, sem vacinação, isso é orgulho para o estado, isso é orgulho para o governador, isso é orgulho para a equipe do IDAP, isso é orgulho para o produtor rural, isso é orgulho para o Mapa, que fez um trabalho muito bonito, entendeu? Então, o Acre hoje está viabilizado. Agora, eu acho que o crescimento da pecuária aqui vai ser muito bom. Que bacana, né? Chegamos ao fim, né? A esta temporada do Embrapa em Ação Especial Unidade Acre, e eu gostaria de agradecer a todos os mais de 100 colaboradores lá da Embrapa, né? Embrapa Acre, sediada em Rio Branco, e quero te avisar que a próxima temporada já está sendo produzida neste exato momento. A nossa equipe de reportagem está lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, produzindo várias reportagens na Embrapa Pecuária Sul sobre as principais pesquisas em torno da nossa bovenocultura de corte, né? O foco serão os cruzamentos industriais e os sistemas de produção em clima temperado. Não perca em breve aqui no Giro.